Foi um dos nomes sagrados do rock'n'roll. Little Richard morreu este sábado aos 87 anos. Pioneiro do movimento artístico, músico, pianista e intérprete, nasceu na Geórgia, a 5 de dezembro de 1932. Assinava Richard Wayne Pennyman no bilhete de identidade. Mas ficou conhecido pelo ritmo das guitarras elétricas e por Little Richard, um pequeno diminutivo que eternizou uma grande estrela da história do rock.